Vamos nessa, pra colocar na tela pra você, se liga, torcedor do Marechal, 27 índios, sabe muito jogar com os pés, uma arma importante dessa equipe, 18 Neto Veiga, 33 Sidney, 97 Luan, 96 Malcom, o treinador é o Beto, esses os iniciais da equipe do Marechal, vamos pro outro lado, os iniciais também da equipe do Minas, o Minas que vem pra quadra hoje com um Anderson, 10 Luiz, 8 Ferro, nosso destaque, 93 Maia e 9, olho nele também no pivô Renato, pivô de referência dessa equipe, Perui Alves Fuentes, é o treinador da equipe do Minas, já tá ali, é uma referência e tanta desse time, vamos lá, bola rolando, o Minas vai se portar quando esse goleiro entrar pra jogar. Olha o Maia, que lance sensacional, mais a defesa o índio, saiu fechando, fez a base perfeita pra defesa, ó, eu vou falar um negócio pra você, esse jogo tá muito frenético, Malcom, sai um contra-golpe rápido, acelerou, trouxe pra canhó, tá boa a batida, ela sai, mas ouve a defesa do Anderson, é o Laika. O Malcom muito bom jogador, né, como a gente falou no começo do jogo aqui, os contra-ataques, o pessoal não tá poupando energia pra correr pra frente, né, e o Malcom é uma finalização com a perna esquerda pra defesa do Anderson. Anderson. Repõe essa bola curtíssima, tá aí da equipe do Minas, aí o passe saiu totalmente errado, recupera o Malcom, fica de frente, dá o toque com o G, sai bem o Anderson, importância do goleiro tá ligado, hein. Curta a bola do Luiz, né, ele tenta dar uma cavada. Olha o chute cruzado do Neto, velho, aí ela passa muito perto, tá indo mal, fechando o segundo poste. Olha a pancada pro gol, travada, era o Ferro que tava com ela, toca mais atrás. Olha o Minas chegando, toque de cabeça sensacional, Maia tem espaço, trouxe pra canhota, pra direita de novo, ele bate pra fora. Um, dois, cobes em cima da marcação pra ludibriar o Neto Veiga. Bem o Maia, né, ó, pra esquerda, pra direita, o Neto também parou bem ali, né, não caiu, não se jogou na bola. Tocou rápido, G, tentou, passa entre as pernas, acabou perdendo. Maia retomou, tem espaço, rolou com o Ferro, tentou, um chute ali chapando alto. E o Índio ligadaço, o Renato tava à sua frente pra dificultar o raio de ação do goleiro. Olha só, que grande defesa do Índio. Grandíssima defesa do Índio, a bola ia no ângulo ali, direito, né, uma transição, roubo de bola da equipe do Minas. Libânio já tocou, fica pra se apresentar com a opção do Leozinho, Libânio bate, ela pega na rede pelo lado de fora. Paulinho, daqui a pouquinho, vamos pros recados da galera, que o jogo tá tão corrido, meu amigo, que eu vou dizer pra você, hein. Leva pra ala esquerda, tenta o passe à frente, acaba perdendo, interceptação rápida, olha o G de cavada, ela vai pra fora. Na transição, né, a equipe do Minas tentou conectar esse opivô, ó, Sidney bem na antecipação e o G bem na calça, só que pegou muito embaixo. Alô, torcedor do Minas, alô, torcedor do Marechal. Vamos nessa, a bola já está rolando, a saída é da equipe do Marechal. Aí chegou a marcação em cima dele, vai crescendo de finalizações da equipe do Minas, já chega a 15 finalizações no jogo. Olha a pancada do Gustavo pra você, ligado aqui na LNF TV. E o Gustavo arrisca mesmo, Raoni, no jogo contra o Pato, ele fez um gol, né, de falta, também cobrando direto, né, no primeiro pau. Mas agora o Indy foi muito bem. Números importantes do jogo pra você ficar ligado com a gente. Vem a jogada rápida, o passo, olha a chance do gol do Minas, pintando, não acontece a finalização do Maia. Eu não sei se ele pisou demais, foi tentando levar a bola e perdeu tempo pra finalização, ó. Que lance do Igor, talvez daria pra chegar batendo. É, quando ele pisou ali, ele ficou ao contra-ataque. Contra-golpe, aí chegou tirando, salvando o Maia. Quando o Igor joga a bola pra ele, que ele entra pisando, ele vai perdendo um contato com a bola, né, O corpo dele ficou longe da bola, então ele não conseguiu chegar, né, tentou dar um biquinho ali, mas ficou, como a gente falou, né, ficou longe. Igor, levou. Uh, rapaz, que lindo gingado na frente da marcação, deu certo, olha o Igor dentro da área, Pathy, travado uma, duas vezes. Ela sobra, ainda vem o arrebate, mais uma vez travado. Vitor fica com ela. Que balanço, hein, Igor? Ué, deixou o cara na saudade. É, Raoni, mas é isso, né, de onde surgiu a jogada, esse sufoco todo que a equipe do Marechal passou agora. De uma balançada do Igor, aí você vê a marcação do Marechal, começa a chegar uma atrasada aqui, outra atrasada ali, e a jogada vai acontecendo. Mas partiu de uma jogada individual. É, o lance é o que a gente pede no futsal, né, toda a criatividade do Igor. Você ligado com a gente aí, já sabe que restam 13 e 38 pro final. É jogo bom que passa rápido, o relógio passa rápido, porque o jogo tá menos parado. Tá com muita correria dos dois times chegando pra cima. Olha o chute agora, a defesa do Anderson! E agora bem, a equipe do Marechal, né, pisa menos na bola lá atrás, tira a passe do jogo, que a gente fala, né, ele vai ficar tocando a bola pra trás. O Biro acha uma diagonal longa. Do jogador do Minas é bola pra equipe do Marechal, pelo meio, olha a sobra do Malcom travado na finalização. O Malcom tenta evitar a saída de bola, briga, se joga nela, mas ela já havia saído. Essa transição levou, bateu, desviou, sobrou, olha na frente, tenta o lance o Malcom, sem efetividade. Que bola que ele acha com o Gê, ele bate o Anderson bem demais de novo. Aí o Peri foi antes que tava calmo. Já não tá mais calmo, Paulinho. É, a gente não pode falar muito, né, o Peri já deu uns três pulos ali agora, mas o Malcom foi muito bem, né, o Malcom fez todo o movimento do corpo. Direito, ele traz pro bate em cima da marcação, abriga por ela, Igor, tocou na frente, vai disparar o Leozinho, índio, ligadaço. Bem o índio, né, na transição do contra-ataque da equipe do Minas, já adiantado, né, foi muito bem agora. Olha o índio, dá lá o índio na frente, ele bate, deu defesa do Anderson, a bola sai. Esse canteio, bola pra equipe do Marechal. Recados aí, Paulinho. Galera, mandou uns abraços pra você aí? Pessoal não, o pessoal tá assistindo o jogo agora. Aí, ó, só porque eu falei, tem um aqui, do Geraldo Moreira. Ele tava falando naquele lance lá, o Sidney, se ele vai com o Luiz, não ia acontecer a finalização. O Luiz foi atrás do Ferro, que já tinha seu marcador junto, né, acabou facilitando. Olha o movimento do Libânio! Gol! De Vitor! É do Minas! Movimento preciso do Libânio pra tentar o bate no segundo poste, tava lá o Vitor! Lincadaço, veja aí, ó. A cobrança do Igor. Olha o Libânio, presta atenção no Libânio, ó. Deixou o Gê na saudade, ele bate no segundo poste, o desvio do Vitor! Movimentação, a conjuntura perfeita pra sair o gol! Bem o Libânio na movimentação, né, o chute no segundo pau, o Vitor muito bem colocado. Golaço, né? Seis segundos, Gê, já tocou, Biro ajeitou, bateu, defende o Anderson! Boa defesa do goleiro, o Anderson vai buscar no cantinho essa bola, o Anderson faz a defesa! Seis segundos é vida no futsal, viu?